eu tô indo aí cortar o cabelo viu, não fecha não, fica aberto tem vaga de sete e meia da noite? tem? tem vaga pra pegar uma p*** de vinte e cinco centímetros tá certo? por nove que é a minha, dura tá compreendendo? e enfiar no olho no seu p***, e não é com k-y nem é com p*** de cuspe, nem com gel não, cê tá me ouvindo? é botar essa p*** com cimento você vai cortar cabelo de sete e meia da noite, na casa da p*** que lhe pariu, seu viado velho aqui essa p***, não é farmácia pra ficar vinte e quatro horas do dia aberta não, rapaz, essa p*** que fecha, cinco horas da tarde fecha que eu sou barbeiro rico, que eu tenho que ficar até meia noite cortando cabelo de ninguém não seu p***, vai cortar o cabelo na casa da baixa da égua, da p*** que pariu, do jumento de caicó fresco, comprido, seu p*** cê ainda vai me infartar um dia qualquer dia eu vou pegar seu teu aqui e vou dizer, se for o Chico, que você fica tolerante comigo, cheio fresco